Fala galera, Guilherme Sanches aqui, vamos para um vídeo urgente de jogo grátis. Vamos lá galera, graças a um bug na PS Plus, nós estamos conseguindo da forma mais honesta possível, porque não tem nada a ver com um erro, tu não precisa trapacear nenhum sistema, não precisa fazer nada de errado e tu consegue com a PS Plus um jogo de graça, não um, quatro jogos de graça. Alexa, para. Stand Graça Resident Evil 7, Monster Hunter World, The Last Guardian e Detroit Become Human. Qual é o truque para pegar esses quatro jogos? Eu vou te mostrar aqui agora. Eu baixei aqui a demo do Resident Evil 7 Biohazard. E o que tu vai fazer? Eu já fiz isso com o Monster Hunter World, eu já fiz isso com o Detroit Become Human, eu estou fazendo agora com vocês aqui o Resident Evil 7. Depois eu vou explicar os outros todos, porque eles têm um detalhezinho. Esse processo aqui tu vai usar para o Resident Evil 7 e para o Detroit. Então tu vai abrir a demo, tu vai entrar na loja, vai lá baixar a demo, como se tu fosse pegar a demo normal. Vai abrir a demo depois de baixar e vai vir aqui em comprar. Quando tu clicar em comprar, ele vai entrar na loja. e tu vai vir até ali o cantinho ali, ó, página de jogos. Aqui em página de jogos, tu vai deixar escolher uma versão. Aí tu vê que tem a de noventa e nove com cinquenta, aqui, e a de noventa e nove com cinquenta. Só tem uma. Se eu não me engano, eu tenho que botar na segunda de baixo, mas vamos verificar aqui. Ó, e ele automaticamente vai sair de graça para ti. Aí tu só precisa confirmar a tua compra e acabou. Esse é o processo tanto para o Detroit Become Human e para o Resident Evil 7. Depois disso, tu pode vir ali na tua biblioteca, vai ali nos comprados. Ó, tá aqui o meu Detroit. Não veio para cá ainda, mas aqui ó, inclusive o meu Monster Hunter World tá aqui. O que mais a gente precisa fazer agora? Ah, tem alguns detalhes. Aqui ó, tá aqui o Resident Evil 7 Biohazard. Inclusive, já posso então desinstalar esse aqui. Que é o demo, o beginning hour. Ah, detalhe. Sobre o Monster Hunter World, o que que tu vai ter que fazer? O Monster Hunter World, tu tem que... Ah... Em todos, no caso. E tu vai ter que baixar uma DLC dele. Aqui eu não consigo mostrar certinho, porque eu já baixei o jogo, então ele tá agregado já a DLC. Mas vai lá e baixa a DLC e tu vai ter a DLC gratuita. Depois que tu baixar a DLC, é quase instantânea, tu vai vir aqui e vai apertar na DLC. E aí tu vai poder ir para a loja e comprar o Monster Hunter World. Então, o mesmo processo, só que em vez de baixar demo, tu vai baixar uma DLC. O outro que tá de graça é o The Last Guardian. Vamos pegar ele então. Esse é mais barbado ainda de pegar, porque tu não tem que baixar a demo toda. Aqui, The Last Guardian. Aí tem a demo em VR. É essa demo que tu tem que baixar. Põe em abaixar. Ok. Veio para cá. Aí tu pode vir para baixo aqui, que ele vai entrar na configuração. Pode vir aqui no The Last Guardian. Escolher uma versão. Se não me engano, esse aqui é a primeira versão mesmo. E aqui. Gratuito. Então galera, corre lá, porque provavelmente isso vai ser tirado daqui a pouco. Então, vale a pena tu pegar o quanto antes. Eu já comprei aqui, já recebi os recibos, então tá ok. O recibo não diz, tipo, que ele tá agregado a Plus Collection, não diz nada de errado, cara. Então, fica até como defesa para ti aí, tu não tá fazendo nada de errado. Então, teve um usuário já que entrou em contato com a Sony, avisou que isso tá acontecendo, avisou que o cara tava pegando os jogos e a pessoa ali respondeu pra ele. Não tem problema, pode pegar os jogos mesmo. Aqui no caso da Sony, do Monster Hunter, quando tu vier na loja de versões ali, no mais aplicativos, né? Tu vai escolher esse aqui do meio. Então, tu vai escolher o do meio. Vai ter esse manual web oficial, vai ter esse aqui, acesse o store e vai ter um vídeo do lado. Tu vai no do meio pra pegar o aplicativo gratuito. Então, corre lá, cara, que tem pouco tempo, provavelmente isso não vai durar muito tempo. Começou ontem, hoje ainda tá dando pra pegar, eu já peguei os quatro jogos aqui. Então, corre lá, cara, pega esses jogos, porque tá valendo muito a pena. São quatro jogos top, dá mais ou menos 400 reais em jogos, então vale muito a pena tu aproveitar. Até mais, fui! Tchau!